Vamos respirar profundamente juntos, ainda nessa intenção de a gente ir chegando aqui para a nossa prática. Vamos a uma outra respiração profunda, amorosa. Mais uma respiração profunda. Por alguns instantes, faz uma conexão com o que te traz aqui, nesse momento, o que te traz para essa prática, qual é a sua motivação. Estabeleça uma motivação para a sua prática. A gente lembra que no budismo tibetano, a motivação procura ser sempre abrangente, inclusiva. Então, a gente pode também pegar a nossa motivação pessoal e estender, criar essa intenção de que seja para todos. O rio de meramente ouvir os seus nomes, torna até os povos do inferno avite frescos como um lago de locos. Protetores dos tempos degenerados, sete sugatas e líder dos shakras. Seus vossos pés, eu me compro. Distraído pelas atividades de variadas importâncias para beneficiar a mim e aos que têm fé nas biografias de vidas dos sete budas dos tempos degenerados, resumirei o ritual sútrico de ambrosia à sua exceção. Natureza que incorpora corpo, palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágratas dos três tempos e das dez direções. Ponte das oitenta e quatro mil coletâneas de Dharma, em cima de toda a área de sangra. Eu busco refúgio no bondoso e glorioso Guru Raiz e Gurus Linhagem. Eu busco refúgio nos senhores Budas totalmente iluminados. Eu busco refúgio na área de sangra. Eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além e senhores Budas da medicina com suas hostes de deidade. Eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do Dharma dotados com o olho da sabedoria. Natureza que incorpora corpo, palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágratas dos três tempos e das dez direções. Ponte das oitenta e quatro mil coletâneas de Dharma, senhor de toda a área de sangra. Eu busco refúgio no bondoso e glorioso Guru Raiz e Gurus Linhagem. Eu busco refúgio nos senhores Budas totalmente iluminados. Eu busco refúgio no santo Dharma. Eu busco refúgio na área de sangra. Eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além e senhores Budas da medicina com suas hostes de deidade. Eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do Dharma dotados com o olho da sabedoria. Natureza que incorpora corpo, palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágratas dos três tempos e das dez direções. Ponte das oitenta e quatro mil coletâneas de Dharma, senhor de toda a área de sangra. Eu busco refúgio no bondoso e glorioso Guru Raiz e Gurus Linhagem. Eu busco refúgio nos senhores Budas totalmente iluminados. Eu busco refúgio no santo Dharma. Eu busco refúgio na área de sangra. Eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além e senhores Budas da medicina com suas hostes de deidade. Eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do Dharma dotados com o olho da sabedoria. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições, eu alcanço o estado de um Buda em benefício de todos os seres santos. Até alcançar a iluminação, eu busco refúgio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições, eu alcanço o estado de um Buda em benefício de todos os seres santos. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições, eu alcanço o estado de um Buda em benefício de todos os seres santos. A todos os seres sencientes que, apesar de serem dharmadado por natureza em si mesmos e em todas as aparências, e que ainda não tiverem alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade. Eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento. Eu os tornarei inseparáveis da felicidade e do sofrimento e os estabelecerei em equanimidade. A causa do bem-estar, livros de apego, aversão e parcialidade. A todos os seres sencientes que, apesar de serem dharmadado por natureza em si mesmos e em todas as aparências, e que ainda não tiverem alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade. Eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento. Eu os tornarei inseparáveis da felicidade e do sofrimento. E os estabelecerei em equanimidade, a causa do bem-estar, livros de apego, aversão e parcialidade. A todos os seres sencientes, que apesar de serem dharmadado por natureza em si mesmos e em todas as aparências, e que ainda não tiverem alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade. Eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento. Eu os tornarei inseparáveis da felicidade sem sofrimento e os estabelecerei em equanimidade, a causa do bem-estar, livres de apego, aversão e parcialidade. Pelo bem de todos os seres mães sencientes, eu preciso alcançar a plena iluminação. Então, vou me engajar nos estágios do caminho, fazendo prosternações, oferecimentos e súplicas sinceras, para implorar as mentes santas que concedam bênçãos. Aos oito irmãos que foram extras e os senhores budas da medicina, com suas hostes de deidades. Purificando o lugar. Pelo poder da suprema verdade e das bênçãos dos budas e bodhisattvas. Pela grande força das duas coletâneas e pela pureza do dharmadá. Tornem-se os seres e o meio ambiente deste reino, enriquecidos como Sukhavati, com todas as perfeições desejáveis do samsara e do nirvana. Oferecimentos. Aqui, se você quiser, a gente pode visualizá-lo, que a gente vai ler. E além também, né? Multiplicar esses oferecimentos. Terran de joias adornadas com árvores e lagos, cujos fundos estão cobertos de ouro, prata e pó de pérolas. Com flores espalhadas e fragrância de sândalos surgindo. Deleitos humanos e divinos. Oferecimentos de Samantabhadra por toda a parte. Lá, no centro de um belo palácio adornado com joias. Sobre tronos de lótus e de leões, residem budas e bodhisattvas. Sejam todos os lugares preenchidos com oceano de nuvens de apreciados oferecimentos. Nascidos da força do mantra, do samadhi e da aspiração. Um, na mubhagavata, vadira-sara, pra mandaneta, tagathayara, te-samak-sam, budaya, tayatau, vadiri, vadiri, maha, vadiri, maha, te-javad, maha, milha, vadiri, Um, 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 um E aí E aí Invocação São passivos protetores em tempos degenerados, sete sugatas, budas shakamunyas, santo dharma, bodhisattvas e guardiões. Convidados como refúgio de apoio e amparo para proteger os outros e a mim, por favor, venham aqui reunidos e concedam suas bênçãos. A prática de sete ramos. O guru raiz cuja bondade é inigualável, rei dos shakas, manjushri, shantaraksita, entre outros, que seguram em suas mãos este sutra profundo aos gurus diretos e de linhagem, um e prosterno. Aos compassivos que liberam os seres desamparados, aos sete sugatas, budas shakamunyas e santo dharma, a manjushri, que abrova, jirapani, prama e ishora, e aos maharajas e akshas, eu me prostero. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da astra. Confesso todas as quedas e negatividades e me rejubilo nas virtudes. Rogo, suplivo e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Grande Assembleia de Bhagavãs, por favor, ouçam-me, sete sugatas, assim como prometeram, as suas preciosas preces se realizarão no período final dos ensinamentos de Shakamun. Por favor, mostrem-me que isto é verdade. O Bugabanda Taktarath, é perfeitamente iluminado, Buda renomado, rei glorioso, de excelentes sinais, eu me prosterno, faço oferecimento. O Bhagavata Tartarati, ao perfeitamente iluminado, Buda renomado, rei glorioso, de excelentes sinais, eletrosterno, faça o oferecimento e o refúgio. O Bhagavata Tartarati, ao perfeitamente iluminado, Buda renomado, rei glorioso, de excelentes sinais, eletrosterno, faça o oferecimento e o refúgio. O Bhagavata Tartarati, ao perfeitamente iluminado, Buda renomado, rei glorioso, de excelentes sinais, eletrosterno, faça o oferecimento e o refúgio. O que vê, ouve ou pensa em vós é glorificado, ao renomado rei glorioso, de excelentes sinais, eletrosterno. Faça todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados, pela força do mantra, do samadhi, da aspiração. Então, o Roberto, nas práticas que ele conduz, ele sempre lembra a gente, da gente imaginar tudo de bom, tudo que a gente gosta, tudo de belo, de glorioso e multiplicar. A cada vez que a gente lê, que a gente está fazendo os oferecimentos, a gente também contribui com a nossa mente, criando esses oferecimentos no campo mental. Confesso todas as quedas e negatividades. E aqui a gente pode pensar nessa confissão das quedas, das negatividades de corpo. E me rejubilo nas virtudes. E a gente criar também uma percepção, um regozijo das coisas boas também que a gente faz para o nosso corpo. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimento. Que todos os seres sencientes, como nós mesmos, fiquem livres de epidemias, execuções, criminosos e espíritos. Que tenham suas faculdades completas. Que o contínuo de sofrimento e de negatividade seja cortado. Que não caiam nos reinos inferiores e experimentem a felicidade de humanos e deuses. Com a fome, a sede e a pobreza pacificadas. Que possa haver riqueza. Sem tormentas de corpo, como ser amarrado e surrado. Sem receber mal de tigres, leões e cobras. Com conflitos pacificados. Dotados de mentes amorosas e aliviados do medo de enchente. Que possamos passar ao êxtase deste medo. E quando passarmos para além desta vida. Que possamos renascer de um lótus naquele campo búdico com todas as qualidades. Tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores. Como o renomado rei glorioso de excelentes sinais e causáveis de a vida. Ao Bhagavanta Taktarati, ao perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade. Adornado com joias ruílocas e leitores ternos. Faça oferecimento e bocadinhos. Ao Bhagavanta Taktarati, ao perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade. Adornado com joias ruílocas e leitores ternos. Faça oferecimento e bocadinhos. Ao Bhagavanta Taktarati, ao perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade. Adornado com joias ruílocas e leitores ternos. Faça oferecimento e bocadinhos. Ao Bhagavanta Taktarati, ao perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade. Adornado com joias ruílocas e leitores ternos. Faça oferecimento e bocadinhos. Ao Bhagavanta Taktarati, ao perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade, adornado com joias, luz e luz, 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 e luz brilhante de habilidade, adornado com joias, lua e lótus. Eu me prosterno, faça oferecimentos e busque o refúgio, por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sensientes agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor amarela, como o Drá de Conceder o Supremo Refúgio, que realizou as oito preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso campo búdico adornado com joias. Eu me prosterno ao rei do som melodioso, bem adornado com joias de lua e lótus, sabedoria expandida na maestria de todos os objetos conhecíveis, dotado de uma mente profunda como o oceano. Eu me prosterno aos pés do rei do som melodioso. Faço todas as coletâneas de oferecimentos, aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da esperança. De novo a gente cria, puto de bom, bonito, belo, rico, farto, abundante, saudável para todos, em todos os lugares, em todos os reinos. Estende, multiplica. Confesso todas as quedas e negatividades. A gente pode fazer aqui as quedas, as negatividades, da fala. E me rejubilo das virtudes. E aqui de novo a gente também traz um carinho com a gente mesmo e ver como que a gente também usa bem a nossa fala, esse dom. rogo e suplico e dedico virtudes como estas a grande iluminação pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimentos. Por todos os seres sencientes como nós mesmos, que os distraídos possam florescer no Dharma, ter riquezas e bens de humanos e deuses, e que sem o tormento da concepção, possam sempre renascer como humanos, nunca se separar da Bodhichitta, aumentar em Dharma virtuoso, purificar o obscurecimento e alcançar a felicidade de humanos e deuses. Que sejamos livres de ser separados do guia espiritual, das eras escuras, males dos espíritos, morte e inimigos, e dos perigos de lugares isolados. Que tenhamos entusiasmo para fazer oferecimentos e rituais. Que os seres menos dotados tenham Samadhi, atenção, força, dharani, do não-esquencimento, e que eles alcancem a suprema sabedoria. Que os fogos atormentadores se resfriem. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um morte naquele campo múltiplo com todas as qualidades. Tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores, como o rei do som melodioso causar-lhes deleites. Tornando-nos Tornando-nos Buda excelente, ouro imaculado João é que realiza todos os votos Se eu me prosterno, faço o crescimento Se eu me prosterno, faço o crescimento O Bhagavata tá cara, te é o perfeitamente iluminado Buda excelente, ouro imaculado João é que realiza todos os votos Se eu me prosterno, faço o crescimento Se eu me prosterno, faço o crescimento O Bhagavata tá cara, te é o perfeitamente iluminado O Bhagavata tá cara, te é o perfeitamente iluminado Buda excelente, ouro imaculado Jó que realiza todos os votos, eu me prosterno, faço oferecimento, se busco, eu fujo. Ao Bhagavata Tartarati, eu perfeitamente iluminado, Buda excelente ouro imaculado, Jó que realiza todos os votos, eu me prosterno, faço oferecimento, se busco, eu fujo. Ao Bhagavata Tartarati, eu perfeitamente iluminado, Buda excelente ouro imaculado, Jó que realiza todos os votos, eu me prosterno, faço oferecimento, se busco, eu fujo. Ao Bhagavata Tartarati, eu perfeitamente iluminado, Buda excelente ouro imaculado, Jó que realiza todos os votos, eu me prosterno, faço oferecimento, se busco, eu fujo. eu me prosterno faço oferecimento por favor e suas promessas amadureça sobre mim e sobre todos os seres sensientes agora mesmo que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente de cor dourada como o rio de sambu no lugar de ensinar o Dharma e realizou as quatro preces majestoso com a glória das duas acumulações glorioso do campo rúdico repleto de incenso eu me prosterno a excelente ouro imaculado soberano entre os ouros como o ouro do rio de sambu mais radiante que mil sóis corpo como uma imaculada estupa dourada me prosterno a excelente ouro imaculado faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra do samadhi da esperança a gente mantém uma visualização desse campo de cultura, de saúde de abundância para todos em todos os reinos confesso todas as quedas e negatividades e aqui a gente pode fazer essa confissão das negatividades da mente como a cobiça da visão irônia desejar o mal e me rejubilo nas virtudes a gente também cria uma alegria genuína de desejar o bem de fazer o bem de falar sobre o bem roga e suplica e dedica virtudes como estas a grande iluminação pela força de ouvir o nome do conquistador expressando recordando prosternando e fazendo-lhe oferecimentos por todos os seres se sentem como nós mesmos que os de vida curta ganhem longevidade os pobres plena riqueza que os combatentes tenham mentes amorosas que não fiquemos sem treinamento caindo dos gênios inferiores mas compromissados com nossos votos e jamais sem a bodhichita e quando passarmos para além desta vida que renasçamos no lótus naquele campo búdico com todas as qualidades tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores como excelente ouro imaculado e causados de eventos ao Bhagavanta Paktar de ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema livre de dor eu me prosterno faço oferecimentos em busca e puja ao Bhagavanta Paktar de ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema livre de dor eu me prosterno faço oferecimentos em busca e puja ao Bhagavanta Paktar de ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema livre de dor eu me prosterno faço oferecimentos em busca e puja ao Bhagavanta Paktar de ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema livre de dor eu me prosterno faço oferecimentos em busca e puja ao Bhagavanta Paktar Ao perfeitamente iluminado, Buda Glória Suprema Livre de Doma e me prosterno, faça ofecimento se vos que eu fdos. preces puras se realizem imediatamente. De cor vermelho claro, no mudrado equilíbrio meditativo que realizou as quatro preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, livre da dor, eu me prosterno a glória suprema livre da dor. Indo além da dor que alcançou o ecstasy supremo, pacificador dos três venenos e sofrimentos dos seres sensentes, protetor dos seres dos seis reinos, ao glorificado glória suprema livre da dor, eu me prosterno. Faço todas as coletâneas de oferecimentos, aqui arrumadas e emanadas, pela força do mantra, do samadha e da esperança. Confesso todas as quedas e negatividades. Na nossa confissão aqui a gente pode lembrar que a gente também adquiriu muitas negatividades de outras vidas, de ações de outras vidas. Então a gente pode confessá-las nesse momento, todas. E me rejubilo nas virtudes. Também criar, né? Criar essa alegria interior de muitas coisas boas que a gente fez em vidas passadas e que fosse a gente até aqui se encontra no dia de hoje. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pela força de ouvir o nome do conquistador expressando, recordando, prosternando e fazendo o meu oferecimento por todos os seres sensientes como nós mesmos. Que todas as dores sejam sempre pacificadas e que a vida seja longa e feliz. Que a luz dos conquistadores aumente o êxtase e a alegria nos infernos. Que nós tenhamos clareza, beleza e riquezas, sem males de espíritos. Que tenhamos amor uns pelos outros e que não haja doenças. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um óculos naquele campo rúdico, com as qualidades completas, tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores, como a glória suprema alivitador e causar-lhes deleites. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres se sentem agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor rosa, como o drage ensinado Dharma, que realizou as quatro preces. Majestoso, com a glória das duas acumulações, glorioso do campo rúdico estandarte de vitória do Dharma, eu me prosterno ao oceano melodioso do Dharma proclamado. Grande som do Dharma conquistando adversários, dotado de uma fala tão profunda quanto o oceano, pacificador do sofrimento de seres sem exceção, eu me prosterno ao oceano melodioso do Dharma proclamado. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui armados e emanados pela força do mantra, do samadhi, da aspiração. Confesso todas as quedas e negatividades. A gente pode trazer aqui as nossas maiores aflições, né? As aflições mentais. E a gente lembra que devido à vacuidade tudo pode se transformar. A gente pode criar uma determinação pra transformar essas aflições. e me rejubilo nas virtudes. Criar também uma alegria, né? Que a gente tem muitas ferramentas pra transformar essas aflições. E que a gente já transformou muitas vezes. rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Pela força de ouvir o nome do conquistador expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimento por todos os seres sem-cientes como nós mesmos que possamos ter sempre visão e fé perfeitas. Ouvir o som do Dharma e ser enriquecidos pela Bodhichitta. Pelo bem dos recursos que possamos abandonar as negatividades. A riqueza aumente. Que permaneçamos no amor com vidas longas e contentamento. E quando passarmos para além desta vida que renasçamos de um lótus naquele campo búdico com todas as qualidades completas tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores como o oceano melodioso do Dharma ao proclamar e causar os delentes. Ao Bhagavanda Tathara, ao perfeitamente iluminado, Buda, prazer, e o rei da compreensão clara, a suprema sabedoria de um oceano de Dharma, um micro-externo, faço o percedimento dos perguntos. E o Bhagavata Takaratı é o perfeitamente iluminado. Buddha, prasivo, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma, eu me prosterno, faço o persoecimento dos perguntos, o Bhagavata Takaratı. Ao perfeitamente iluminado, Ruba prasivo, rei da compreensão clara, é uma sabedoria de um oceano de Dharma eu me prosterno, faço oferecimento dos perfugios, ao Bhagavanta Taktara, é um perfeitamente iluminado da prazível e da compreensão para a sabedoria de um oceano de Dharma eu me prosterno, faço oferecimento dos perfugios, ao Bhagavanta Taktara, é um perfeitamente iluminado, Buda prazível e da compreensão para a sabedoria de um oceano de Dharma, eu me prosterno faço oferecimento dos perfugios ao Bhagavanta Taktara, é um perfeitamente iluminado. Buda, prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de oceano de Dharma. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes agora mesmo, que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor coral, como drá de conceder o supremo, que realizou as quatro preces, majestuoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico oceano de jovens. Eu me prosterno, o rei da compreensão clara. Mente da profunda sabedoria do Dharma, difícil de compreender, deleitando-se na esfera pura da verdade, que vê diretamente todo objeto conhecido. Eu me prosterno, o rei da compreensão clara. Faço todas as coletâneas de oferecimentos, aqui arrumados e emanados, pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Confesso todas as quedas e negatividades. A gente pode fazer nessa confissão, entregar as negatividades, as aflições, naiva, ciúmes, inveja, arrogância. Reconhecendo, né? A natureza vazia. E a gente, lembrando que a gente já transformou e que a gente pode transformá-las em entendimento, paixão, generosidade e também a espiral do Dharma. Me rejubilo nas virtudes. Logo, eu suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pela força de ouvir o nome conquistador, expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimentos. Por todos os seres incientes como nós mesmos, que os distraídos fiquem livres de malícia e ricos em bens, e que os que trilham mau caminho para os reinos inferiores consigam as dez virtudes, que aqueles controlados pelos outros ganhem completa independência e que todos tenham vidas longas, ouçam os nomes e sejam virtuosos. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um lote naquele campo rúdico, com todas as qualidades completas, tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores, como rei da compreensão clara e causáveis deleitas. Ao Bhagavanta Tagdhara, o perfeitamente iluminado, Guru Buda da medicina. E da luz de lápis do azule, eu me prosterno, faço oferecimento e busco em fundo. Ao Bhagavanta Tagdhara, o perfeitamente iluminado, Guru Buda da medicina. E da luz do lápis do azule, eu me prosterno, faço oferecimento e busco em fundo. Ao Bhagavanta Tagdhara, Eu me prosterno, faço oferecimento e busco refúgio. Eu me prosterno, faço oferecimento e busco refúgio. Por favor, as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes agora mesmo, de que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente, de cor azul, como trate conceder o supremo, que realiza as doze preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, luz de lápis azul. Eu me prosterno, o guru da medicina e dos médicos. Bagavão com igual compaixão por todos, cujo nome só ao se ouvir afasta os sofrimentos dos reinos inferiores, eliminador das doenças e dos três venenos. Eu me prosterno, o buda da medicina, luz de lápis azul. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Confesso todas as quedas e negatividades e me rejubilo nas virtudes. Alguém suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando-o, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimentos, possa todo e cada ser se incende como nós mesmos, tornar-se como vós sois. Deus, agraciado com marcas e sinais, possa a luz que dispersa a escuridão, o deleite da sabedoria e os meios aves serem inexauríveis. Possam, os que são atraídos por caminhos menores e equívocos, entrar no caminho marraiana e que todos sejam embelezados pelos seus votos. Que nós sejamos livres da dor causada pela imoralidade. Com nossos sentidos completos e sem doenças, tenhamos bens abundantes. Que os desiludidos com as condições mais fracas sempre tenham faculdades poderosas. E que nós sejamos livres das ciladas e visões perversas de Mara. Que aqueles atormentados por reis alcancem o êxtase. E os que por fome se sustentam por meio de negatividade, sejam satisfeitos com o alimento recebido segundo o Dharma. Que as provações de calor e frio sejam pacificadas. E que todos os bons desejos sejam realizados. Dotados da moralidade que agrava os áreas e sejamos liberados. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um voto naquele campo múltiplo, com todas as qualidades completas. Tornando-nos recitentes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores, como o guru da medicina e dos médicos, e causarmos das leis. Ó Bhagavanta Takara, te ao perfeitamente iluminado. Buda glorioso conquistador, Shakyamun, eu me prosterno. Faça oferecimentos e busco refúgio. Ó Bhagavanta Takara, te ao perfeitamente iluminado. Buda glorioso conquistador, Shakyamun, eu me prosterno. Faça oferecimentos e busco refúgio. Ó Bhagavanta Takara, te ao perfeitamente iluminado. Buda glorioso conquistador, Shakyamun, eu me prosterno. Faça oferecimentos e busco refúgio. ao Bhagavata Taka Arati, ao perfeitamente iluminado, Buda Glorioso Conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco eu pujo, ao Bhagavata Taka Arati, ao perfeitamente iluminado, Buda Glorioso Conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco eu pujo, ao Bhagavata Taka Arati, ao perfeitamente iluminado, Buda Glorioso Conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco eu pujo, ao Bhagavata Taka Arati, ao perfeitamente iluminado, Buda glorioso conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faça oferecimento e busque refúgio, por favor. Que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres se sentem agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor dourada, como drá de tocar a terra. E pela força de uma grande e única compaixão e entusiasmo, tornou-se o glorioso deste destemido sistema mundial, eu me prosterno ao líder supremo, líder dos Shakyas, nascido da guiaja em Shakyas por meios hábeis e da compaixão, incontestado por outros, conquistador de forças de Mara, corpo majestoso como o monte Meru dourado. Eu me prosterno ao rei dos Shakyas. Faço todas as coletâneas de oferecimentos, aqui arrumados e emanados, pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Confesso todas as quedas e negatividades. A gente confessa as negatividades de corpo, palavra e mente. E me rejubilo nas virtudes. Também de corpo, palavra e mente. rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Por favor, abençoe-nos e a todos os seres sem protetor, para que recebamos aqui, imediatamente, sem exceção, os benefícios conforme ensinados pelo Mestre Supremo no extenso ritual do Sutra do Buda da Medicina. Suprema Luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. Toda sublime joia do Dharma, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Suprema Luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. A toda sublime joia do Dharma, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Suprema Luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. A toda sublime joia do Dharma, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. homenagem a Mãe do Vitorioso, a sabedoria da perfeição e Santo Dharma dos Três Velhícolas, que destrói totalmente a semente escura da causa do sofrimento e elimina por completo a dor do sofrimento. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Confesso todas as quedas e negatividades e me rejubilo nas virtudes. Só lhe suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Pelas bênçãos da verdade e da santa joia do Dharma, que eu e todos os outros, toravante em todas as nossas vidas, pratiquemos os ensinamentos do Buda em sua totalidade, exatamente conforme à intenção dos Budas. Os compromissos de coração dos conquistadores foram invocados por 36 mil filhos de Sugatas, inclusive Majushki, Kedroa e Vajrapana. Assim suplicado, eles proclamaram os benefícios deste Sutra. Por favor, manifestem todos eles para mim aqui e agora. E também os líderes do protetor mundano e Aksha, conforme vós o prometeste, perante mestres anteriores. Cessar os inimigos, malteitores e epidemias. Pacificar todos os conflitos e aumentar o êxtase físico e mental. Aumentar a riqueza, o poder, as propriedades, as colheitas e o tempo de vida por favor. Realizem essas metas como desejamos, protegendo-nos sempre e continuamente. A gente vai recitar o mantra do Buda da Medicina. Vamos fazer sete vezes em voz alta. A gente vai seguir um pouco depois em silêncio também. Tá ok aqui com o som, né? Tá tudo certo aqui com a gravação? Tá sim. Ok. Ok. Tá ya ta oom Bekazi, Bekazi, Maham, Bekazi, 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 Radha Samunga, Tessu, Ha, Tayata, Um, Bekande, 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 Bekande. Radha Samunga, Tessu, Ha, Tayata, Um, Bekande, Bekande, soda, Ros handheld, Raza Samunga, Tesa, Ha, Tayata, Bekande, Bekande, Maha, Bekande, Bekande. Amunga, Tessu, Hayata, Um, Bekande, Bekande, Maham, Bekande, Bekande. That's aum, Goded, So hard, Aya, Um, Bekade, Bekande, Amaha, Bekande, Om, Bekande, Matara, Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. Vou sair com o mantra mentalmente. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. 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 da imortalidade, pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas pelo rei do vasto e profundo Sutra Putaka, que todas as negatividades e degenerações cessem e que o ecstasio e a bondade aumentem como a lua crescente, que seja auspcioso sofrer da glória e da perfeição, pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas, pelos filhos da linhagem que realizam o ritual do Sutra, por meramente recitar os nomes dos reis e dos médicos, de todas as dez direções de todos os reinos e pelas preces especialmente extensas do mestre Buda e dos Sugatas, que todas as negatividades e degenerações cessem e que o ecstasio e a bondade aumentem como a lua crescente, que seja auspcioso sofrer da glória e da perfeição, realizado pelo mantra da compaixão dos Sugatas, através da fé, do samadhi e de palavras de verdade, construções de joias, morada das três joias além dos três reinos, pela auspiciosidade todas as boas qualidades reunidas daquele campo búdico, supremo e gozo kabati, que todas as negatividades e degenerações cessem e que o ecstasio e a bondade aumentem como a lua crescente, que seja auspcioso sofrer da glória e da perfeição. Orações de dedicação Pelos méritos Destas ações virtuosas, possam rapidamente alcançar o estado de um Guru Buda e guiar todos os seres viventes, sem exceção, aquele estado iluminado. Que a suprema joia da Buditita, que ainda não surgiu, surge e cresça. E que a que já surgiu, não diminua, mas aumente cada vez mais. Assim como o bravo Manjushri e também Samantabatya compreenderam as coisas como elas são, eu dedico igualmente todos estes méritos da melhor forma, para que eu possa seguir seus perfeitos exemplos. Dedico todas estas raízes de virtudes com a dedicação louvada como a melhor, pelos vitoriosos dos três tempos que foram além, para que eu possa desempenhar os nobres altos. Pelos méritos acumulados nos três tempos por mim e por todos os Budas e Bodhisattvas, são vazios de sua própria parte. Que eu, que sou vazio de minha própria parte, alcance o estado iluminado que é vazio de sua própria parte e guia sozinho todos os seres sensíveis. Por todos os méritos dos três tempos gerados por mim e por todos os Budas e Bodhisattvas e por outros seres sensíveis, que não haja guerras, escassez, doenças, brigas, lutas ou mentes infelizes. Que haja grande prosperidade, que toda necessidade seja facilmente atendida. Que todos os seres humanos do mundo sejam guiados por líderes espirituais que ensinem somente o Dharma e que todos possam usufruir da felicidade do Dharma. Aqui também cada um mentalmente pode fazer a sua dedicação pessoal. Eu gostaria de pedir licença à Sanga, a esse espaço sagrado que me acolhe e me recebe, chualha, a todos que estão participando dessa prática, para fazer uma dedicação dos méritos dessa prática. Para uma família que é muito querida e especial, tanto da Virena do Nandro como do Chualha. A Cláudia Roquete Pinto, que é a tradutora nossa, tão querida, tão dedicada, perdeu, né? O pai dela fez a passagem nesses dias e eu gostaria de pedir licença para que os méritos gerados por essa prática possam levar à luz, proteção do Buda da medicina, na migração de Ricardo Paulo Roquete Pinto, o pai da Cláudia e Mariana Roquete Pinto. Posso também levar esses auspícios, essas bênçãos do Buda da medicina à Cláudia Roquete Pinto, à Mariana, a toda a família delas e, é claro, né? Que a gente estende a todos que estão passando por grandes provações nesses tempos ligados à saúde. A gente lembra que a saúde, ela é um conceito muito amplo, né? Inclui a saúde, obviamente, física, mental, financeira, social, espiritual, são várias dimensões, então... Que todos, né? Também que perderam os seus entes nesses tempos possam receber o acolhimento, as bênçãos do Buda da medicina, os méritos da nossa prática. Eu agradeço, agradeço muito a oportunidade. A gente lê os nomes agora, Raíssa, antes das preces finais. E agora... Todos os profissionais de saúde, funcionários dos hospitais do mundo, todos os povos indígenas do mundo, todas as comunidades carentes do mundo, toda a população da Índia e Nepal, para a paz entre Israel e Palestina e todas as regiões de conflito, todos os alunos, amigos e familiares do Centro Chualha, Venerá Bates em Andro e Família, Venerá Bates em Kunsan, Maria Aparecida Pereira, Maria Bernadette Figueiredo, Ana Freire de Família, Lênia Igulo, Hudson Lauro Benítez, Roseli Motter, Fernanda Puntoura, Maria Beatriz Santos, Caio Felipe Danuri, todas as mães e pais que perderam seus filhas e filhos, Bernardo Bauman, Isete, Helena, Denise e Carlos Alberto Barroso, Renato Arbaquilente, Elizabeth Deis, Marco Antônio da Cunha, Vera Crespo, Gilberto Cavalcante, Amanda Paixão, Alexandre Rosa, Mari Pedroso e Família, Marcelo Bates, Celso Simões Mota, Sheila Maria de Moura, Diogo Baltoni, Humberto Ketter, Lúcia Maza, Norma Nima, Ricardo Paulo Roquete Pinto, Camilo Mariano, Falecidos, todos os falecidos pela Covid-19, Mário Jorge de Oliveira, Pitágoras Teixeira, Héctor Serera, Roberto Barroso, Leandro Pedroso, Maria Luísa Marinho Rosa, Henrique Cleber Pena, Geraldo Rois, Alexandre Siqueira, Maria Terezinha Campello, Lúcia Cavalcante, Luísa de Oliveira, Faria Lima. Só adicionando, né? de Vivos, a Cláudia Roquete e a Cláudia Roquete. Terminaram os nomes? Foram todos. Ok. Tem mais algum? Aqui alguém vai trazer mais algum nome? Às vezes tem, né? Ótimo. Vamos para as orações de longa vida, Raíssa. Você vai colocar na tela. Oração pela longa vida de sua santidade, da bailarra. Joia, que concede, que realiza desejos, sobre felicidade, deste amor, e sessão, ao invadir, para a gente, e graças, suplico, a todos os que se agradecer, ser desculpemente realizados. Oração pela longa vida de Lama, Azul, com a rim poche. O Lama, que mantenha o cabelo moral dos ruos, que tem o dos portas, sustentando, com a grande e semelhante, com a grande e semelhante de Mãs, que é a vida do que o senhor, que o senhor, que o senhor, o senhor, como a nossa, que o senhor, por favor, tenha uma longa vida. Obrigado.